Pessoal, então, dando continuidade, vamos aí para a parte 3 do nosso vídeo, da nossa aula, e agora a gente vai definir a parte posterior, uma vez que já conseguimos aqui representar todas as partes que compõem a orelha, já conseguimos identificá-la como sendo uma orelha, diferente desta, mais uma orelha, nós vamos nos ater ao posterior da orelha, essa região aqui, essa região de trás aqui da orelha, porque se vocês observarem na nossa referência, ou na orelha da pessoa que está servindo de referência para vocês, vocês vão perceber que existe um corte aqui, um espaço aqui, dando essa forma de concha para a orelha, e aqui não existe, por isso que quando nós fizemos a blocagem, nós fizemos com uma certa espessura, se eu fizesse ela muito fininha, eu teria algum problema agora, então nós vamos criar, nós faremos esse corte, bom, me desculpem se fizer sombra, mas não tem jeito, vou pegar essa ferramenta mais uma vez, essa ferramenta aqui, vou trabalhar com ela meio inclinada, retirando uma quantidade de massa no local desejado, você não vai conseguir o resultado desejado logo no primeiro desbaste, tá? Então é preciso que você faça isso duas ou três vezes, retirando massa, cada vez você aprofundando um pouquinho mais, e tirando uma quantidade considerável de massa, até que você consiga o resultado desejado, baseado, óbvio, na sua referência, tá? Vamos tirar os excessos aqui, ó, e vejam que a nossa ferramenta está servindo muitíssimo bem, é importante que vocês estejam atentos, né, estejam observando a sua referência, né, percebam todos estes detalhes, né, principalmente estes de profundidade, ó, e vocês vão definindo a orelha, detalhe, ó, um detalhe importante, a gente não vai tirar nada de material da base, tá? Essa base, esse retângulo que eu fiz aqui, ó, a gente não tira nada daí, dá uma alisadinha, né, dá uma acertadinha, mas tirar massa mesmo, a gente não vai tirar não, a gente só vai tirar da parte que a gente blocou, tá, a parte de trás pra mim eu acho que já está legal, ó, observem que você consegue, ó, né, um efeito bacana, na parte frontal aqui, ó, na parte frontal, eu vou tirar um pouquinho só também, buscando acertar um pouco a, tirei um pouquinho a mais, onde a gente, tirou um pouquinho a mais, basta você corrigir com um dedo, ou com a espátula mesmo, com a esteca, tá certo? E aqui a gente já consegue, definir, essa parte também, certo? Então eu acho que, nós conseguimos aí um bom resultado, na parte de baixo do lóbulo também, vou acertar um pouquinho, tirar um pouco dessa barriga aqui, pra ficar um trabalho mais legalzinho, ó, ótimo, e agora a gente vai, pro acabamento, o acabamento, pro acabamento nós vamos utilizar, uma esponja, tá, e, o pincel, tá, então inicialmente eu vou umedecer a minha esponja, molho, tiro o excesso dela, apertando um pouquinho, pra ela ficar somente úmida, tá, de início eu vou utilizar essa parte mais áspera aqui, né, com essa parte mais áspera, eu tiro as imperfeições mais, mais grosseiras, né, mais, mais marcadas, né, essas, tento, alisar um pouquinho, tirando essas imperfeições, inclusive na base também, que vai estar representando a cabeça, né, a gente dá uma boa passada com essa buchinha, em seguida, eu utilizo a parte amarelinha, que é mais fofinha, e aí eu vou conseguir um acabamento ainda melhor, vai dar um aspecto mais de, mais liso, né, e ele fica mais próximo da, da textura de uma pele, né, só que se vocês observarem, eu não consigo, dar um acabamento muito legal na parte interna, né, porque se eu for utilizar a esponja na parte interna, eu vou acabar desfazendo alguns detalhes, né, o barro ainda tá mole, enfim, Então, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar o pincel. Então, ó, vou molhar o pincel, ó, molhei o pincel, tiro um pouco do excesso dele, ó, nas mãos, deixo ele levemente úmido, e na parte interna, como se estivesse pintando a peça, eu vou suavizando toda essa região, onde a minha esponja não, não consegue um resultado tal como com o pincel. Em alguns locais, vocês podem, inclusive, apertar um pouco mais o pincel, não é? Pra ele deixar a superfície bem lisinha. A parte da concha aqui, ó, essas regiões aqui, vocês podem até apertar um pouquinho mais. tirar um pouco do barro, tira um pouco do excesso de novo, essa parte interna aqui, ó, antitrago, incisura, trago, prontinho, gente. Nós temos aqui a orelha esquerda, um pouco diferente da outra, mas uma orelha. Correto? Então, pratiquem, espero que a aula possa ajudá-los, né? É importante que vocês façam exercício, não uma, duas, três, quatro vezes, mas sim dez, vinte, trinta vezes, tá? Por mais chato que seja. Só aí vocês vão conseguir melhores resultados, tá bom? Então, eu vou encerrar a aula aqui, pedindo pra vocês que tomem os devidos cuidados, né, nesse período de quarentena aí. Ocupem o tempo de vocês fazendo uma boa leitura, né, assistindo as aulas que a escola tem tem dado pra vocês. Eu fiquei sabendo que estão dando aulas via online, né? E em algum momento aproveitem também pra fazer arte, tá? Isso isso nos faz bem, tá bom? E pratiquem, pratiquem muito, tá bom? Tomem cuidado, espero que todos vocês estejam bem, juntamente com seus familiares. nos vemos na próxima aula que vai ser a orelha direita, tá? Aí vocês vão falar assim, ah, de novo a orelha, ah, que chato, coisa e tal. Vocês vão ver que é um pouco mais complicado, tá? Mas é interessante que façamos a aula da orelha direita também pra depois passarmos pras outras as outras partes que compõem a cabeça. tudo bem? Espero que tenham gostado, tá? Tá aí. Vocês são capazes e eu tenho certeza que vão conseguir um bom resultado. Ah, outra coisa. À medida que forem fazendo esses exercícios, não é? Enviem fotos pra mim, tirem dúvidas, vocês têm o meu número, né? De WhatsApp. Vão me enviando essas informações e postem fotos, entendeu? Tirem suas dúvidas e é importante que vocês saibam. Eu observo muito cada aluno, o esforço de cada aluno. Então, eu sugiro que vocês se dediquem, tá? Tem alguns alunos, eu não vou citar nomes aqui pra não ficar uma coisa muito rotulada, tá? tem alunos que estão praticando, que já entraram em contato comigo, dos novos e dos mais antigos, tá? Ah, pros antigos isso também serve, tá? Essas aulas aqui, porque eu sei que vocês não fizeram mais que três orelhas depois que eu passei essa orientação pra vocês. Então, por favor, aproveitem pra praticar também, tá bom? Tô observando cada um de vocês, hein? Então, forte abraço e até a próxima aula. Obrigado.